Então, hoje nós vamos mostrar mais três facas grandes que fizemos, facas táticas, facas grandes, fortes, para mato, gacha lenha, fazer o serviço geral. Essa é uma faca de mola, é uma faca com 7 milímetros de espessura, ela tem acho que 20, 22, 21 centímetros de comprimento, já está com a para-corda na mão para dar proteção, para poder bater nela, bater com ela, né. Tem alguns detalhes aqui, a rosca espanhola, apoio de mão. Aqui é bacana. Também a bainha dela, fizemos com algum detalhe, a bainha é simples, mas fizemos com detalhe, um carregador de coisa para sobrevivência, pode carregar aqui anzol, coisa para fazer fogo, com detalhe, ela tem uma costura dupla, bainha, de couro de sola, ela também tem uma proteção boa, passa o engate por dentro da, do protetor e encaixa. Então, essa é uma das, das penúltimas que nós fizemos, né. Aí temos também uma outra faca, também de mola, essa foi uma mola muito grossa, essa mola tinha 1,3 ou 4 de espessura, então tiveram que bater ela, forjar ela por duas vezes, porque ela ficou muito grossa e tiveram que realmente começar o trabalho tudo de novo. E ela tem um detalhe aqui em cabo de IP, com outro material de resina, com tecido, né, serve de amortecedor, que é colado na própria madeira, tem, são seis arrebite, também tem o quebrador de, de crânio aí, tem a rosca, espanhola, no dorso também, tem duas pega, né, ela tem a pega assim, e a outra para fazer entalho, serviço mais, mais delicado. É uma faca forte, uma faca que está num, numa condições boa para fazer serviço bruto. Pachar lenha, cortar galho, cortar tronco, qualquer coisa, ela está aqui para, para o que deve é. Pachar lenha, uma boa faca, uma faca forte, muito espessa. Aí temos essa outra, que foi a última faca feita, é uma faca que ela está, ela não é tão grossa, ela é uma faca grande, ela é uma faca que está com quatro milímetros de espessura, quatro e pouquinho, não chega a cinco, quatro vírgula três, por aí. Ela tem o cabo também de IP, né, também com quebra-cura. É uma faca bonita, uma faca robusta, não é uma faca tão pesada quanto aquelas outras ali, mas é uma faca forte. Mola também, aço 5160. É uma faca, o que deve é também. Muito boa, todas elas são boas de fio, né. Corta a cor com muita facilidade. Papel também, pelo do braço. É uma faca de... E bom fio. Foi testada já, bateu a moral, ó. Cortamos uma viga e... Não foi reafiada, cortou o papel com a mesma facilidade, né. E... Tá aí toda a prova. Temos a prova final, que é a do acampamento, que ainda não deu certo. Um dia por causa de chuva, um dia por causa de... De problemas que surgem na última hora, mas logo vou mostrar ela no acampamento. Aí temos também a faca... Pequena. Mais três faquinhas que fizemos durante esses dias. São faquinhas... Muito boa de fio, de mola. Essa aqui é de mola de Kombi. É uma faca... Pra usar... Serviços assim, como pescaria... É... Entalhos... É uma faca que tá cortando muito bem. Aqui temos um papel colado aqui, tá... Mas vai junto. Uma faquinha bonita, uma faquinha estilo... Amora, né. A gente gosta de copiar porque é uma faca famosa. Amora. E... A bainha dela feita em couro também. Já vem com... Com... O cordão... Aqui... Tá na corda pra pingar no pescoço. Ela tem um bom encaixe. Ela não cai. Ela encaixa de forma assim que ela fica totalmente presa. Só puxando com força. A segunda também é o mesmo estilo. O mesmo estilo. A mesma forma. Tá cortando muito bem. É uma faquinha que já... Como diz... Já tem dono. Já tá lá... Pra... Colombo. Tá... Vendida lá pra Colombo. Lá pra... Não conhecer. E aí temos... Essa outra... Bem... Um estilo também. Uma faquinha com... Um bom acabamento. Um acabamento de marfim. Metal e couro. Também cortando muito bem. Essas faquinhas são gostosas. São... Você tem uma habilidade boa com ela. Porque você... Manuseia ela de... De... Uma forma assim fácil, né? É uma faquinha leve. É uma faquinha gostosa de pegar. Ela tem uma boa pega. Você... Vai no churrasco, leva ela. Os amigos... Fica... De cara, né? Você corta uma carne. Enquanto eles estão se batendo com as facas deles lá pra cortar a carne. Mastigando a carne. Você chega e passa a faquinha. Ele fica tudo em boca aberta. Porque realmente corta muito bem. Vai numa pescaria é a mesma coisa. Pega um peixinho. Já... Lava ali. Tira o... O silezinho já ali. Então no acampamento e a gente se adverte. Corta a cor também com muita facilidade, né? Não gosta de estragar a cor porque o cor tá meio caro, né? Tem uns caras aí que exageram. Pega um pedaço de cor enorme aí e passa e corta pela metade. Eu acho que... É isso aí. Eu quero falar de uma faca que eu já postei várias vezes, que é o meu xodom. Que é essa aqui. Uma faca Cure. Uma faca. Uma faca. Não é um facão. É uma faca. Essa faca, ela tem um nome. Ela foi dado um nome pra ela. Ela foi batizada como AP 51. Por quê? AP seria o meu nome. É o Cid Spilege. Né? E 51 a data do meu nascimento e consegui que foi uma boa ideia ter feito essa faca. Essa faca eu tive muita proposta nela, mas não tive coragem de vender. Porque pedi um valor que não chegaram. Chegaram perto, mas não chegaram o valor que eu pedi nela. É uma faca muito bonita. Eu adoro essa faca pessoalmente. Dizem que todos os coteleiros têm mania de achar que a faca é uma criação. É como se fosse um filho deles. Eles fazem, às vezes até por encomenda e depois quando chega na hora fica morrendo de dó de entregar a faca. Porque eles começam a admirar a faca e se apega na faca. A faca é uma coisa engraçada. A gente, quando faz faca, deita pensando em faca, levanta pensando em faca. E à noite, ao invés de você dormir, você fica desenhando na sua mente a faca que você vai fazer na seguinte. E eu desenhei isso aqui por um bom tempo. Eu guardei esse metal, esse material dela, por 27 anos mais ou menos. Ela era um protetor de kart. É a mesma mola, mesmo aço 51, 60, mas era um protetor de kart de um racing que eu tinha comprado. Eu tirei o protetor de kart dele e pus aquele protetor inteiro. Como era uma só barra, torcida, protegendo o kart, eu guardei. E muitas vezes eu até peguei para jogar fora. Mas eu falei, não, eu vou guardar. Porque eu achava que tinha uma serventia para mim. Não sei o que eu ia fazer, mas eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Como eu sempre gostei de faca, chegou a oportunidade de eu começar a fazer faca. E eu, depois de ter feito algumas, me lembrei daquela peça que estava guardada. E peguei ela, forjei ela, experimentei, fiz uma talhadeira de um pedaço. Depois fiz uma faquinha de outro pedaço e ela deu muito boa. E eu resolvi fazer essa aqui, que foi a boa ideia da propaganda da 51. Não que eu esteja fazendo que a boa ideia é a cachaça, porque a cachaça não é boa ideia. Mas por o fato de ter concedido entre data de nascimento e a ideia, então nasceu a faca AP-50 ainda. Uma boa ideia. Acho que por hoje é só. Quero mandar um abraço para minha filha, que mora lá em... Na Suécia. Às vezes eu me esqueço, não quero confundir Suécia com Suíça. Ela mora lá na Suécia, em Estocolmo. E quero mandar um abraço, um beijo para ela, porque ela é minha incentivadora. Na verdade, foi até uma piada dela botar. Foi ela e meu neto que botou como coteleiro. Na verdade, eu sou um aprendiz. Eu sou um aprendiz de fazedor de faca. Não me considero um coteleiro. Coteleiro, hotelaria Pilege, foi uma brincadeira que surgiu entre as pessoas, entre os amigos e tal. E daí ficou. Ficou. Mas, na verdade, eu estou aprendendo a fazer faca cada dia mais. Eu vou me superando. Realmente, eu vou me admirando das facas que faço. Não só eu, como meus amigos que me incentivam. E eu gosto muito, porque eu sempre tive na minha cabeça, desde pequeno, que eu queria fazer faca. Eram duas coisas que eu sempre tive vontade de aprender a fazer. Era faca e instrumento musical, como violão, cavaquinho, esses instrumentos aí. A guitarra, né? Então, aquilo ficou desde criança. E eu sempre pensava, se um dia eu tive uma chance de trabalhar de graça para quem faz faca, espada, e eu vou trabalhar para me aprender a fazer. No fim, acabei aprendendo pela internet. Sozinho. E hoje eu estou fazendo umas facas até consideradas. Não quero me engabar, mas tem muitos coteleiros que já tem nome aí. E que... Não sei. Mas eu considero as minhas facas mais bonitas de muitos coteleiros. Não todos, é claro que tem coteleiros famosos, verdadeiros artistas, né? Então, é isso. Um abraço para os meus amigos e até a próxima. Um abraço para os meus amigos e até a próxima.